Remeyer é um soldador conhecido que passou muito tempo dentro de um galpão secreto. Pois é, ele incrementou o trator com duas placas de aço de meia polegada com uma camada de concreto no meio. Hoje ele se trancou no veículo e saiu para um passeio violento. Dentro da cabine, dois rifles de ataque, muita munição e monitores de vídeo para ajudá-lo a ver aonde está indo. Um banco, uma loja de materiais de construção. Uma fábrica de concreto. E até a prefeitura. E especialmente a delegacia. O que todos esses locais têm em comum? Remeyer sentiu que havia sido maltratado por essas casas comerciais ou por seus donos. Ele até direcionou sua vingança para a casa do antigo prefeito da cidade. Policiais e equipes da SWAT tentam de tudo. Mas mesmo as balas perfuradoras de blindagem não conseguem penetrar o escudo de metal e concreto feito em casa por Marvin Remeyer. A certa altura, um operador de equipamentos pesados decide por fim a essa carnificina. Ele sobe ao volante de seu trator e se prepara para enfrentar o trator blindado. Mas rapidamente, o operador se vê na situação em que a caça vira o caçador. Remeyer acelera, indo direto para o trator. Compreendendo suas intenções, o desafiante tenta escapar, mas o trator blindado o alcança. Empurrando o trator até tirá-lo do caminho, ele acelera para seu próximo alvo. As autoridades aproveitam a pequena oportunidade de usar o trator para bloquear o veículo blindado. O operador civil corre em busca de segurança. Forçado a continuar adiante, Remeyer força sua criação ao limite. O trator finalmente para diante dos escombros de um prédio de aço. Seu motor desistiu. Enquanto as autoridades tentam chegar à cabine do tanque artesanal, Marv Remeyer tira sua própria vida. São necessárias muitas horas e um maçarico para finalmente chegarem ao interior da cabine. Nenhuma das pessoas do local se feriu, mas o preço dessa destruição foi de aproximadamente 7 milhões de dólares.